12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Em Porto Ferreira, Nossa Senhora recebeu homenagens, mas por lá, quem participou da processão teve que ir de barco. Hoje à tarde, devotos de Nossa Senhora Aparecida puderam agradecer as bênçãos recebidas e celebrar o Dia Nacional da Padroeira às Margens do Rio. Isso porque a Associação dos Canoeiros do Rio Mojiguassu e de Porto Ferreira realizou hoje à tarde a tradicional procissão fluvial. Essa procissão foi, inclusive, anterior à fundação da Associação dos Canoeiros. A ideia é valorizar a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e protetora das águas. Depois de ficar em meio ao público pela manhã, a imagem de Nossa Senhora foi carregada até o rio, onde uma canoa toda enfeitada já estava preparada para ir na frente dos outros barcos, numa procissão em meio às águas. E a tradição, que já dura 25 anos, segue o roteiro. A procissão sai da Associação dos Canoeiros, segue pelo Rio Mojiguassu até a casa de um deles, onde vai ficar por um ano. Durante o percurso, pescadores e moradores da região paravam para ver e acenar. E para quem fez parte da homenagem, só gratidão. Essa homenagem à Nossa Senhora é bom lembrar, para a gente lembrar de Jesus, nossa rainha, a nossa padroeira do Brasil. É muito importante para a gente manter a fé. Eu sou devoto à Nossa Senhora Aparecida, e a procissão para mim, eu tenho um sentimento muito grande de não ter minha esposa junto comigo hoje, que é Maria da Penha, certo? Faz sete anos que ela faleceu, ontem a gente enfeitou, e isso aí é uma homenagem a ela. Me cobre com o seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa-se, eu não sei rezar. Estenda a sua mão, me abra o coração, me ensina a saber amar. Estenda o seu manto, estenda o seu manto, de paz e a calma.